E a gente já começa aqui, ó, no ritmo dance, no ritmo do final de semana, no ritmo de festa. Muito boa noite. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flavio. Boa noite, Flavito. Boa noite, Flavito, né? Flavito, como diz o vídeo. Você não fica bravo com o que ele fala Flavito? É o contrário, é coisa carinhosa. Ah, você gosta? Claro. Pode todo mundo me chamar de Flavito. Flavito. Galera, o Gazeta Esportiva tá na área pra você começar o final de semana muito bem informado sobre o que tá rolando no mundo do futebol. Mas antes, preste atenção nessas dicas. Domingão tem majestoso às seis da tarde. São Paulo e Corinthians vão fazer um confronto direto na luta por uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. E é claro que é esse o tema da nossa enquete do dia. Qual será o resultado do clássico de domingo no Manumbi? Da vitória do tricolor, da empate ou o Corinthians leva essa? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto pra gente fazer aquela contabilidade legal até o final do programa. Hashtag Gazeta Esportiva, você participa pelo Twitter. E pelo WhatsApp 994791633. Grave com o celular deitado, o celular, não a sua pessoa. Grave com o celular deitado 994791633 e fala se vai dar Corinthians ou se vai dar São Paulo. Empate não vai. Essa pessoa deitada também é bom. É, a pessoa deitada, a galera manda sem camisa. É porque é sexta-feira, véspera de feriado. É, fica relax. Tem feriado, sem graça. Tentão aberto assim, ó. Então é bom. Eu acho que é legal. Não é? Eu quero saber o seguinte. Ah, vamos ao que interessa. Eu no blog lá dos blogueiros, eu coloquei que vai dar Corinthians. Corinthians. Não sei, tu acha que vai dar São Paulo. Caramba, olha, Corinthians ontem foi muito abaixo. A gente vai falar, né, do Corinthians pra esse jogo contra o São Paulo. Foi muito abaixo ontem. O São Paulo com problemas. E eu não gosto de votar empate, então eu vou ficar com São Paulo, vai. Olha o pitch só. São Paulo. O problema do São Paulo é vencer a defesa do Corinthians e o São Paulo tem finalizado pouco, mas o São Paulo vai dominar o jogo. São Paulo, acho que vai dar um São Paulo aí choradinho, atendendo o que o Chico Lange tá lá pedindo. Vota o São Paulo, São Paulo. Chico Lange, sabe o que ele colocou? Ele falou que vai dar São Paulo, você votou São Paulo. Volou. O Chico votou São Paulo no palpite dos blogueiros. Ele falou. Eu vou ler o palpite do Chico Lange aqui. Você acha que vai dar São Paulo, Chicão? Não, eu vou dar Corinthians 7x0. Mas Chico, você escreveu no palpite do blogue, olha o que você escreveu aqui. Alguém pegou o computador dele aberto, Michele. Não, não é possível, gente. Só se foi. Chico falou hoje no almoço pra gente, 7x0, Corinthians. O Chico falou que o São Paulo terá o fator casa a seu favor. O Corinthians se mostra em formação, não encontrou o time ideal, nem superou a incrível dificuldade de fazer gols. O tricolor, animado com o Fernando Diniz, é o favorito. Chico Lange falou isso. É o favorito. Ah, ele disse que é o favorito. E daí a ganhar tem uma distância grande. Dá uma pegadinha. Ou seja, tudo isso será discutido domingo no Mesa Redonda, tá certo, galera? Domingo no Mesa Redonda, acabou o jogo. 9 horas você coloca aqui no Mesa Redonda, a gente vai mostrar tudo o que aconteceu no Mesa Redonda. Os repórteres ao vivo. De lá, né? De lá mesmo. Isso. E também tem show de bola. Show de bola. A partir das 4 da tarde, a espera, a chegada dos times, enfim. Na ração tudo. Tudo já faz o esquento aí pro Mesa Redonda. Olha, logo mais, ainda tem muita informação e debate sobre esse clássico de domingo no Mourubi. Antes disso, vamos ver como que o Corinthians se saiu ontem contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Parabenizar o trabalho do Thiago aí. Ninguém é campeão à toa. É um time muito bem arrumado. A gente tem acompanhado aí já faz um bom tempo, né? Mas o adversário foi superior a nós hoje. A nossa situação é maravilhosa. Eu tive o prazer de ver. Falaram muito mais do que foi, né? Quando eu contratou o Bozelli, eu falei com ele por telefone. Ele estava no México ainda e sabia de todas as características dele. A gente tentou. O clube tentou. O Andrés já falou da possibilidade que teve o contato com o Gabigol, com o Rodriguinho. Eu falei com o Roger Guedes, que a gente foi atrás, que eram jogadores. O Bozelli é um cara que a gente precisa de jogadores mais agudo para que essa bola chegue na área. No fim das contas, diante do que foi o jogo, empate positivo para o Corinthians, quarto colocado do Campeonato Brasileiro. O problema segue o mesmo. O nível de futebol que vem sendo apresentado pela equipe. O certo é que a gente tem que melhorar, que a gente tem que crescer. Tem margem, sim. E com todas essas dificuldades, a gente está em quarto lugar no campeonato. Eu mesmo estou me criticando. Eu mesmo estou cobrando. Eu mesmo estou treinando. Eu mesmo estou trabalhando. Eu acho isso muito normal. Cria-se uma expectativa de ganhar tudo e a gente não está preparado para ganhar tudo. É muito difícil o título. Impossível? Não. Mas é muito difícil. Ainda mais por aquilo que a gente está jogando. Está muito abaixo o Corinthians. Tomou um vareio do Atlético Paranense. Que, verdade seja dita, é o mais Flamengo dos brasileiros. Né? O Thiago, ele tem muito jeito de jogar do Jorge Jesus. Que, na verdade, ele fez um aperfeiçoamento daquelas ideias que o Fernando Diniz colocou no Atlético. Aí o Fernando saiu com os resultados no vinho. Ele deu uma ajeitada no sistema defensivo. A cara que eu estou vendo no São Paulo é exatamente por aí. Essa é ajeitada no time. O time com mais intensidade. E virou esse time super competitivo. Que chega a finais, que vai para todo lugar. E o Corinthians está abaixo. Taticamente, bem abaixo. Então, o Corinthians, como se diz lá na penha, tem que lamber as unhas de não ter perdido ontem. Porque, realmente... E essa pergunta aí, Garrafa. O Corinthians merece estar no G4 do Brasileirão? Ah, seria uma injustiça, né, Michelle? No campeonato por regularidade, onde o Corinthians conquistou legalmente os pontos, dizer que não. Mas isso não significa que está com o futebol a contento. Ou seja, tem equipes que estão piores que o Corinthians no quesito regularidade. Aí também acho que seria uma grande injustiça tirar o Corinthians do Brasileirão por desempenho. Porque ele fez por onde em termos de resultados. Se ele perder amanhã, ele está fora. Claro, está seriamente arriscado. O campeonato está aberto para ele. Ele não pode manter esse nível que manteve ontem. Há muito tempo, o primeiro tempo do Corinthians, há muito tempo eu não vi o Corinthians jogar, principalmente o do Carilli. Mas jogar tão mal, em alguns momentos, chegou a dar 80% de bola para o Atlético Paranaense e 20% para o Corinthians. E nem me apego muito a isso. No segundo tempo, melhorou um pouquinho. O Thiago Nunes, acrescento ao que disse o Flávio, o fato do Atlético Paranaense estar muito desfalcado ontem. Era uma equipe... Ah, é um sistema, né? Não é? Então, é isso que você tem que exaltar. Porque, mesmo sem os titulares, o time não perdeu a característica, a forma de jogar. Envolveu o Corinthians. O Corinthians tem que agradecer, levantar as mãos ao céu e agradecer ao Cássio por não ter saído de lá, da própria casa, derrotado. E isso é uma deficiência do Carilli, que não está sabendo, sei lá, arrumar, ajeitar esse time taticamente, tecnicamente? Ou é uma deficiência do atleta, que os jogadores são ruins? Todo mundo tem uma parcela de culpa. O Carilli tem a parcela dele também. Ele fez essa consideração na entrevista coletiva. E ontem a gente sentia, quando o Carilli, no segundo tempo, ele arruma o time, a dificuldade era fazer o time criativo. E quem tem feito isso é o Pedrinho. O Pedrinho. E o Pedrinho já não estava ontem. Então, faltam algumas peças. O Corinthians tem problemas. Cada um tem sua parcela. Diretoria, jogadores e Carilli. Desde 2007, o Corinthians joga nesse sistema de privilegiar a defesa. O Carilli está querendo dar um passo adiante. Sim. Mas há uma cultura no Corinthians desse tipo de jogo amarrado, chato, lento. E os jogadores de meio com o Pedrinho renderam? Não renderam. Já, só. Não joga há um ano. Ramiro, o que ele fez desde que ele chegou? Nada, absolutamente nada. Não é verdade, você joga mais do que isso. Então, é essa coisa. Tem que dar um passo adiante. Mas, realmente, os jogadores têm que responder mais. E, talvez, no ano que vem, o Corinthians consiga essa evolução. E, nessa curta, só rapidinho, nessa curta e brilhante carreira do Carilli, nesse começo de carreira no Corinthians, a primeira vez que eu vi a torcida na arena hostilizando o técnico, o que é natural em função de resultados, e nas redes sociais, a gente que sempre acompanha, ele está em baixa, está em baixa em função de resultados e de desempenho do Corinthians. E, quem pode resolver a situação do Corinthians, Garrafa? Ah, eu acredito que passa muito pelo Carilli. O Carilli, ele é um cara inteligente, sabe disso. Os jogadores precisam de mais comprometimento. Os dois caras que podem pensar e não pensam tanto assim, estavam de fora, que é o Sornosa e o Pedrinho. E o jogador que poderia substituir é o Jadson. O Jadson já está em declínio, lamentavelmente. Bom, depois do empate contra o Senegal, o novo desafio da seleção brasileira, nesse domingo, contra a Nigéria. E a Tite deve mudar algumas peças no time titular, que não agradou muito, não. Bom, sem dúvida, volto a falar, não foi um jogo esperado, um jogo da altura que podemos jogar. Isso é o que todo mundo viu e nós somos sinceros disso. Mas o mais bonito do futebol é que domingo já temos outra oportunidade para demonstrar que somos grandes jogadores, somos uma grande seleção. Então, é claro que temos que rever os erros, tem que rever o jogo. Já fizemos algumas análises com o Mister, mas já pensando no próximo jogo, porque o Senegal já é passado. Bom, se é correto ou não, dá para fazer uns 10 de mesa redonda, mas futebol é resultado. Se é correto ou não, a gente pode fazer uns 10, o ano inteiro de mesa redonda só sobre esse assunto. E o Tite, depois da Copa América, não venceu nenhuma partida. E ontem, no jogo do Flamengo, perguntaram ao badaladíssimo, ao competente Jorge Jesus, se ele se imaginaria como técnico da seleção brasileira. Ó, brilhou os olhos. E o Portuga não fugiu não, né? Disse que, claro, está focado no Flamengo, que a seleção brasileira tem um bom técnico, mas que ficaria extremamente feliz se acontecesse um dia essa possibilidade. E com os resultados negativos da seleção brasileira, né? Pela falta de resultados, pela falta de desempenho, com todos os problemas que apresenta a seleção brasileira, já se começa a falar no badalado Jesus. Eu acho, nesse momento, um grande exagero. Mas futebol é resultado, Flávio. Está aí até o português já respondendo sobre isso. Essa... esse tipo de amistoso, não adianta querer. Os caras viajaram 200 horas, chegaram lá com 100 graus de temperatura, campos buracados. Os caras acham que o Senegal é uma baba. Todos os jogadores do Senegal jogam na Europa. O coro come, é jogo duro. O Brasil não tem jogado um bom futebol mesmo, mas há uma cobrança exagerada, como se o Brasil fosse o melhor futebol do mundo, e não é. Faz muito tempo que não é. Então, é uma coisa meio complexa. Eu não tenho nada contra técnico estrangeiro na seleção. Muito pelo contrário. Eu sou a favor de você naturalizar jogador para jogar. Não tem problema nenhum. Isso aí, eu acho que tirar o título é uma besteira. Agora, conhecendo a cultura do futebol brasileiro, você consegue imaginar um dia um técnico estrangeiro sendo técnico da seleção brasileira? Na minha cabeça, não tenho o menor problema, estou falando, naturalizar jogador. Sim, na sua cabeça. Mas o senhor acredita que pode acontecer isso em termos de seleção? Agora, eu pergunto a você, as duas maiores campanhas de Portugal em Copas do Muro foram com técnicos de que nacionalidade? Brasileira. Brasileira. Qual é a situação? Não tem nada que mudou. Não, e outra. Português é irmão. É. Estou meio hoje. Eu preferiria um espanhol, já que é para trazer trazido. Estou hoje. Aí não é irmão. Aí não é irmão. Não, mas não importa. Apesar de sentado aqui, hoje estou meio repórter. E pergunto a Flávio Prado, Jesus faria melhor na seleção brasileira do que vem fazendo o Tite? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não sei. É muito difícil saber como é que isso funciona. Mas realmente, eu não tenho nada contra. Claro. Mas eu sou contra a saída do Tite. Agora, saiu Tite, pode ser chinês, russo. Se o cara for bom, tem que jogar. Tem um moleque da Ucrânia, o Mictariano, fez teste aqui no São Paulo. Poderia naturalizar, joga. Pô, joga? Tem nenhum problema. Eu não tenho nenhum tipo de xenofobia. Até porque, de anela, não é Brasil. É Itália. Prado, não é Brasil. É Portugal. Garrafa, é o que? Então, quem é brasileiro tem, só os índios. E índio, que eu saiba, craque, teve o Garrincha. Os outros, coitadinho, até não tem nem oportunidade de jogar. Bom, comandada por André Jardini, a seleção sub-23 do Brasil segue realizando amistosos preparativos para o pré-olímpico, que será disputado em janeiro, na Colômbia. Informação importante, né, Flávio? É que a FIFA deve colocar uma determinação que data a FIFA para a seleção olímpica não vai mais ter validade. E, principalmente, vale muito para o Brasil aqui, porque os jogadores saem de forma muito precoce. Os novos é que acabam sendo os titulares nos grandes. E aí, eles também vão para a seleção olímpica. O pouco que tem, a gente perde aqui, né? Não deveria nem para amistosos também. Só jogo oficial mesmo para valer. Outra coisa, o torcedor de São Paulo, quer dizer que o Antônio é ruim, é? Hã? Para vaiar o Antônio? Hã? E aí? Você viu o que ele fez ontem? Uma barbaridade. Belíssimo jogador. Baita jogador. Futebol brasileiro só funcionou quando teve driblador. Quando parou. Quando parou de driblar, parou de ganhar. Pode ver. Em 2002, tinha o Ronaldinho lá. E agora tem o Reymar. Mas nada, esse moleque dribla pra cacete. Não estou querendo colocar nesse nível. Sim, não, estou entendendo. Não é isso. Mas é driblador. Até porque já é meio cultura de parte da torcida do São Paulo, não preservar os garotos. Aconteceu isso com o Casimiro. Lógico. Cacá saiu. Casimiro saiu com pernos fundidos. Cacá saiu e agora estão pegando esse menino Antony para Cristo, querendo jogar nele uma cobrança, uma culpa que não é dele, pela ausência de títulos. E ele joga pra caramba. Claro que ele erra. Claro. Mas ele erra na tentativa de jogar. Ele, pô... E ele tá sendo lapidado ainda, Flávio. Ele é garoto de tudo. Tem 19 anos. O cara arrebentou com o jogo ontem. Pelo amor de Deus. E o legal é isso. Ele não tem medo de errar. Não. Entendeu? E nem deve ter. E ninguém tem que ter medo. Eu tenho recio que ele fique com medo de errar. Exato. Por causa disso aqui. Deixa o cara jogar. Futebol brasileiro só vai voltar se eu quero quando os dribladores voltarem. Gírio de notícias. Vamos nessa? Gírio de notícias. Dança das cadeiras dos treinadores. Alberto Valentim confirmou esta tarde que está deixando o Havaí pra assumir o Botafogo. Foram menos de quatro meses no comando da equipe catarinense. Em 15 jogos somou três vitórias, quatro empates e oito derrotas. Aproveitamento de 28,8%. O Valentim volta ao time da Estrela Solitária um ano e quatro meses depois de deixar o clube pra assumir o Pirâmides do Egito. Agora, que se cubra o Valentim, porque com o áudio que vazou lá do Montenegro no Rio de Janeiro, né? O Montenegro, que é homem forte, deve pintar um investidor lá. Ele falou que quer fazer uma limpa no elenco e até no Valentim. Ele falou, dá 200, 300 mil pro Valentim, traz um técnico estrangeiro e tal. Ficou um clima muito pesado no Botafogo. Mas o Valentim é bom pra isso, hein? Ele foi no Pirâmides, ganhou milhões de milhões em uma semana. Aí mais um trezentinho no Botafogo, tá bom assim. Tá bom. Olha, e parece que o Internacional também está atrás de treinador empregado. A imprensa gaúcha especula que o plano A seria Roger Machado, hoje no Bahia. Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, Vanderlei Luxemburgo, do Vasco e Abel Braga, do Cruzeiro, também estariam na mira. Olha só. E falando em Colorado, o atacante Paulo Guerreiro pegou dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra o Flamengo. Um ele já cumpriu com automática. E o segundo vai ser agora contra o Santos, que ele não jogaria de qualquer forma por estar com a seleção peruana. No Cruzeiro, o vice-presidente de futebol Itair Machado foi demitido. Existe um contrato, em contrato, uma multa recisória de dois milhões de reais. Só não se sabe de onde a Raposa, afundada em crise financeira, vai tirar o dinheiro pra pagar mais essa dívida. O Zezé Perrella assumiu o posto e já prometeu. Linha dura com os jogadores que frequentam a balada. Com vergonha isso, dirigente com multa de rescisão contratual de dois milhões. E o cara fala que é apaixonado pelo clube. Ah, mas eu acho que se você tem, eu prefiro profissional. Mas não são profissionais. Esses caras que estavam lá não se mostraram profissionais, né? Não, mas eu acho que tem que ser tudo profissional. Sim, mas demonstraram que não são profissionais, né? Dizer que o Rogério Ceni não deveria cobrar a multa de São Paulo, claro que sim. Claro que tem. É um trabalho. Sim. O trabalho é outra coisa. Tá no contrato, né? Claro. O contrato é lei de testar. É que essa diretoria do Cruzeiro, obviamente, não se mostrou nem um pouco profissional. Não, não se mostrou competente, né? Pra levar onde levou. O Cic de Solé estreou esta quinta, nesta quinta, o espetáculo Messi 10, inspirado na trajetória do ídolo argentino. O craque prestigiou a estreia da montagem, que conta com 47 artistas e vai excursionar pelo mundo a pós-temporada de um mês em Barcelona. Isso sim é legal, hein? Ah, o Neymar tá querendo agora também, né? Porque aconteceu pro Messi, ah, precisa pra mim porque eu tenho que ter privilégio. Não, não. Não precisa porque ele já é o Cic de Solé. É, tá bom. Ele é o circo mesmo, ele é um... Você lembra? Tá bom, lá vem ele. Você lembra do... Mordeu a isca. Você lembra do ex-presidente Santos, quando ele falava, temos o Cic de Solé? E o Cic de Solé foi campeão da América. Tá certo. Seu homenagem foi o Messi. Deixa um pouquinho ficar quieto, não. Deixa um pouquinho. Não, nosso diretor tá falando. Não, não vou falar essa aqui não, diretor. Olha, quem anda sem muita moral na Cataluña é o Meia Raktic, sem espaço no time titular do Barça. O Meia vice-campeão do mundo com a Croácia pode ir para a Inter de Milão na próxima janela de transferências. E pela primeira vez em 40 anos, as mulheres foram autorizadas a assistir um jogo de futebol no estádio do Irã. Isso sim é evolução, hein? As torcedoras foram brindadas com uma goleada por 14 a 0 contra o Camboja pelas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2022. Por quê? Camboja poderia estar na Copa do Mundo de 2022. É, tá brigando. Agora, evolução sim, mas obrigados pela FIFA. Porque eles exigiram, sob pena de desqualificar o Irã, a presença de mulheres do estádio. Então, eles liberaram uma cota de 5% e ficou, esse 5% virou metade do estádio. Tinha 4 mil mulheres no estádio, tinha 8 mil e pouco. Ou seja, elas foram todas, né? Que legal! O estádio é... tem que fazer as contas. Quanto dá 5% da lotação do estádio, dava 4 mil. Mas eles abriram para 5%? 5%. E os 5% foram preenchidos. Então, o estádio tem 80 mil. Todas as meninas foram e os homens não se interessaram. Foram mais 4 mil. Então, acabou. O 5% virou 50%. Então, vamos abrir geral para a mulherada e dar 5% dos homens. Ótico, pô. Isso é um atraso, respeitando todas as tradições e tal, pelo amor de Deus, né? Olha, vamos ver então quais são os confrontos dessa 25ª rodada do Brasileirão. Amanhã, às 5 da tarde, tem Goiás e CSA no Serra Dourada. Em seguida, às 7 da noite, Fluminense e Bahia jogam no Maracanã. Às 9, o Palmeiras recebe o Botafogo no Pacaembu. Quatro jogos acontecem domingo, às 4 da tarde. Inter e Santos no Beira Rio. Ceará e Havaí no Castelão. Vasco e Fortaleza em São Junário. Atlético Paranaense tenta parar o líder Flamengo na Arena da Baixada. Mais tarde, às 6, tem o Majestoso São Paulo e Corinthians no Morumbi. Duas partidas fecham a rodada às 7 da noite. Atlético Mineiro e Grêmio na Independência. E o duelo entre Chapecoense e Cruzeiro na Arena com o Dá. O Palmeiras já ligou o sinal de alerta, hein? Três jogos sem vencer no Brasileirão. O que está acontecendo, hein, Rafa? A chance de voltar a somar três pontinhos é amanhã contra o Botafogo. Tem que ganhar, né, gente? Só que o técnico Mano Menezes vai precisar quebrar a cabeça para escalar o time. Depois de perder o Clássico e também a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Santos, o Palmeiras, que não vence a três partidas, busca a reabilitação na competição neste sábado diante do Botafogo, às 9 horas da noite, no estádio do Pacaembu. Para este jogo, no entanto, o técnico Mano Menezes tem cinco desfalques. O atacante Luiz Adriano machucou a coxa, está fora da partida e o treinador tem três opções para substituí-lo. O Borja, o Deverson e também o Henrique Dourado. Mas acredito que esteja mais para o colombiano para entrar nessa partida diante do Botafogo. Além deles, o Felipe Melo recebeu o terceiro cartão amarelo e o Matheus Fernandes e o Thiago Santos disputam a vaga ali de volante. Também no ataque, o Willian, que foi expulso, não joga a partida contra o Botafogo. Carlos Eduardo e Johan podem entrar na equipe do Palmeiras. Além dos três, temos dois desfalques por causa das convocações para as seleções do Paraguai e também a seleção brasileira. Por conta disso, o Gustavo Gomes, zagueiro, está fora e o goleiro Everton também. Para a vaga do Gustavo Gomes, o Luan deve ser mantido normalmente no time titular. Já para a vaga do Everton, se o Mano Menezes continuar respeitando o revezamento que ele tem feito quando o Everton não joga, Fernando Pras deve ganhar a posição, deve jogar no jogo deste sábado contra o Botafogo. Além disso, tem a dúvida no meio campo. Quem é que vai jogar na armação? O Gustavo Scarpa ou o Lucas Lima? Só que há a possibilidade dos dois serem escalados juntos. Para isso acontecer, o Lucas Lima tem que ficar posicionado ali na armação, centralizado no meio campo, e o Gustavo Scarpa ficar com a vaga do William, que está suspenso. Da Academia de Futebol, na Barra Funda, Fernando Gavine. O Mano chegou a falar e até treinar com o Lucas Lima de segundo volante. Me agrada, porque ele é um jogador técnico. Você melhora a qualidade da saída de bola. Você mata aquele brucutu. Claro. Agora, tem que jogar mais bola, né? Nada justifica o Palmeiras... Porque o problema não é ganhar ou perder. Ganhar na Vila é duro. Mas a maneira como o Palmeiras perdeu é que não dá. Está muito ruim. Jogo contra o Atlético Mineiro. Tomou um vareio do Atlético Mineiro. Ontem o Flamengo fez um pastel do Atlético Mineiro. Não dá. Não dá. Tem que jogar bola. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo. Eu também não sei. Mas, sinceramente... É verdade. É toda a troca. O Flávio, o Mano chegou aí e faz uns 5, 6, 7 jogos. Não, mas ele ganhou tudo. Ele ganhou 5. Não ganhava com o Filipão. Aí pegou adversários de um nível mais baixo. Começou a pegar os adversários um pouco mais fortes. Exceção feita ao Atlético. Então. Ele acabou não tendo bons resultados. E o cara está chegando, está conhecendo, vestiário. Saber com quem pode falar, com quem não pode falar. É um processo natural. Só que o Palmeiras... Não está jogando isso. Só que o Palmeiras está na briga pelo título. Então, o jogo contra o Santos era uma decisão. E não ter vencido o Santos. Ter perdido. E como perdeu? Com o Flamengo vencendo. Ou seja, a pressão... O peso aumentou e muito. E o Mano é extremamente experiente. Acho que ele pode sair dessa situação. Mas vejo o Palmeiras ficando muito, muito distante do título. O troféu do Brasileirão, que eu já achei que era um dia do Palmeiras, ele está tão longe. Mas nem com óculos, está enxergando mais. Já o Santos vem de três vitórias seguidas e quer manter o embalo contra o Inter domingo no Beira Rio. A ideia é não deixar o Flamengo escapar ainda mais na ponta da tabela. Pará foi a principal novidade do Santos na vitória por 2x0 sobre o Palmeiras. O lateral direito substituiu o Vitor Ferraz e acabou como um dos destaques do Clássico. Em entrevista, ele destacou a simplicidade como trunfo de Sampaoli desta vez. Ele preferiu manter esse esquema com quatro ali atrás, não entrando para dentro. Porque o Vitor Ferraz tem essa capacidade de entrar para dentro ali, formar um segundo volante junto com o Pituca ou com o que quer que seja. O Santos é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mas está a oito pontos do líder Flamengo. Mesmo assim, Pará não joga toalha e diz que o Peixe pode buscar o seu ex-time na tabela. O Flamengo está fazendo um belíssimo trabalho lá, mérito deles, mas que a gente está também tentando alcançar de alguma forma, porque a gente sabe que ainda tem muito campeonato pela frente e a gente espera aí no final do ano estar brigando de igual para igual com eles. O Santos segue com vários desfalques para enfrentar o Internacional domingo no Beira Rio. Os mais sentidos são o do Sanches, que está suspenso, e aí tem o Derlis no Paraguai, Felipe Jonathan na Seleção Olímpica e Soteudo na Venezuela. Em compensação, o técnico Jorge Sampaoli contará com o Evandro, que deve ser titular em Porto Alegre. No Inter, a principal ausência do técnico interino Ricardo Colbatini é Paolo Guerreiro. O Dair Helman foi demitido na última quinta-feira. A gente agradece pela ausência dele, porque se trata de um grande jogador, e que nem eu falei, as ausências tem para os dois lados, né? A gente já demonstrou que o nosso grupo é forte aqui diante do Palmeiras, porque a gente tinha jogadores lesionados, jogadores também que estão servindo as suas seleções, e a gente mostrou que tem capacidade de jogar de igual para igual com qualquer um. Eu tenho comigo, Flávio Santos, ele é para brigar ali para o G4. Vejo que título não. Acredito que o Sampaoli, né? Fora o Jesus, tem alguém com título? Não tem mais chance. Então, eu também, eu também. Agora só a questão matemática. Então, é isso aí. É um Santos brigando aí por vaga na Libertadores. O Sampaoli tá... Sabe quando aquela laranja, ele vai tirando o que pode, ou limão, se você preferir, ele vai tirando o que pode. Ele já espremeu tudo. E ainda tá saindo um caldinho, saiu já na partida contra o Palmeiras, porque ele não tinha força máxima. Muita gente fala, é, agora você tá... Não, eu não tenho nada contra o Sampaoli. Só acredito que, em alguns momentos, ele acabou deixando a desejar, mas, obviamente, é um belíssimo treinador, tem se mostrado assim. É muito bom que continue Sampaoli, que continue Jesus no futebol brasileiro, mas, quando precisar criticar, vão criticar igual critica um brasileiro. Ele, você viu o Pará falando, a maneira de jogar do Santos é uma maneira simples. E é essa simplicidade que funciona. Ter a bola, fazer a marcação ofensiva, ter opção de passe é excelente. Agora, ele tem uma proposta do Lyon. O Lyon queria o que mandou embora o Silvinho, queria o Zé Mourinho, que não quis, e agora o novo Sampaoli. E o que é a cultura do futebol brasileiro, né? O Silvinho era o único brasileiro, técnico brasileiro, na Europa. Não durou seis jogos. Durou onze. Né? Então, foi onze jogos, é isso, né? Tá certo. Era menos de doze. Não durou doze jogos, né? Bom, agora vamos falar da preparação das equipes pro Majestoso, começando pelo Mandante. No São Paulo, tivemos o já tradicional treino fechado, mas o Garrafa passou por lá e tem algumas pistas de como o tricolor deve encarar o Corinthians no Morumbi. É isso, Michele. No próximo domingo, seis da tarde, no estádio do Morumbi, São Paulo e Corinthians, partida válida pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Hoje, pela manhã, aqui no CCT da Barra Funda, aquele tradicional aquecimento foi liberado para a imprensa e, na sequência, treinamento fechado, momento que o Fernando Diniz começa a montagem da equipe. É jogo extremamente importante para o Campeonato Brasileiro. São Paulo é o quinto colocado, está a três pontos do Corinthians e tem uma diferença de três gols de saldo para tirar. São Paulo, dependendo do resultado, pode até tomar a quarta posição do Corinthians. Mas tem problemas o técnico Fernando Diniz. O Daniel Alves está com a seleção brasileira principal, o Anthony está com a Olímpica e o Toró continua no departamento médico. Por falar em departamento médico, três jogadores deixaram o campo contundidos, com problemas de lesão. O Juanfran, o Pablo e o Lisieiro. O Lisieiro eram câimbras, tudo ok com ele, ele está à disposição. Juanfran e Pablo, no dia de hoje, estão realizando bateria de exames. E aí, uma confirmação, se eles vão ou não para o jogo, pode acontecer somente no próximo domingo. Lógico, São Paulo terá o resultado hoje, mas pode segurar o resultado para dificultar a vida do técnico Fábio Carilho. O Juanfran tem maiores possibilidades de participar. Já o Pablo, da forma que ele saiu de campo na última quarta-feira, esse inspira maiores cuidados e dificilmente deve enfrentar o Corinthians. As novidades, o Arboleda está de volta, cumpriu suspensão, reaparece na zaga no lugar do Anderson Martins. O Raniel também está liberado pelo departamento médico, poderia ser uma novidade no ataque, no lugar do Pablo, caso ele venha ficar de fora. Mas o Raniel também vem voltando de lesão, de recuperação clínica, na verdade. O jogador perdeu muita massa muscular e talvez fique apenas no banco de reservas. O Pato pode começar no ataque. Vale lembrar que o São Paulo será definido somente amanhã, mas o time é escalado somente momentos antes da partida. Vamos a um provável São Paulo para o clássico do próximo domingo? Tiago Volpi no gol, Juanfran ou Igor Vinícius pela lateral direita, na zaga. Bruno Alves e Arboleda, pela lateral esquerda, Reinaldo no meio campo. Luan, Lisieiro, Tietê e Hernanes. No ataque, Pato e Igor Gomes. Técnico, Fernando Diniz. Ô, turma de casa, olha que legal. Nós temos aqui o campinho com a provável escalação do São Paulo, beleza? O que vocês acham desse time? Volpi, Juanfran ou Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo. Luan, Lisieiro, Tietê, Hernanes e Igor Gomes. Com o Pato no comando do ataque. Olhando assim, pelos nomes, é um bom time de futebol, mas a gente sabe que o coletivo você tem que dar tempo a tempo. O Fernandes está chegando, tem uma nova proposta aí pela frente, uma nova fórmula de se jogar. E isso, quando você tem um rival de peso, entram outros ingredientes que não valem apenas o nome e a escalação, né, Flávio? Ó, ele ali vai colocar o Luan. O Pato não tinha que estar mais no meio aqui? Quem? O Pato mais no meio. Talvez, mas é que ele vai, o Igor Gomes deve ter uma liberdade para chegar, vai chegar por um lado, o Tietê deve chegar pelo outro, ou o Hernandes. O Lisieiro sobe um pouquinho mais, pode entrar por aqui e o Luan fica centralizado. É o que ele deve fazer. Esse Luan me surpreendeu muito, eu achei que ele era mais tosco, mas ele jogou bem no primeiro jogo. Ele jogou bem no último jogo com o Fernandes e mostrou qualidade. Se ele tiver qualidade, é uma beleza que ele também chega. Sobre o Juan Fran e o Pablo, hoje de manhã eles realizaram bateria de exames, né, e obviamente os exames já terminaram, o resultado deveria ser divulgado, mas o São Paulo, pelo que eu estou entendendo e pelo que eu apurei lá, vai segurar o resultado para deixar os jogadores como dúvida. Mas o Juan Fran tem possibilidade de jogar? O Pablo, pelo que saiu no jogo de quarta-feira, está praticamente fora. E só rapidamente fazer justiça ao doutor José Sanches do São Paulo, gente. Estão ironizando o São Paulo já. O flamenguista mostra lá, tem gol do Gabigol, né? Aí a torcida do São Paulo já fizeram meme na internet, tem contusão no São Paulo, né? E só deixar claro que o doutor José Sanches, que é extremamente profissional, médico do São Paulo há muito tempo, ele, o Sasaki, lá no Departamento Médico do São Paulo, eles recuperam os jogadores. Quem teria que dar uma explicação no São Paulo é parte física, parte de fisiologia, que determina se o jogador pode ou não ir a campo. Essa é a grande questão. Então, meu abraço aqui ao doutor José Sanches. Eu concordo 100% com o que você falou, agora não acredito que os caras não tenham capacidade para trabalhar no São Paulo. Esse pessoal de comissão técnica é sempre muito qualificado. Mas troca, Flávio. Chegou um novo preparador físico, tinha o preparador do Cuca. Tudo isso também reflete. Eu acho que a conversa precisa ser feita lá, mas não creio que seja... É mais falta de conversa, que esse problema já vem faz tempo, do que propriamente incompetência. Jogar nas costas do doutor Sanches, é... Não, o doutor Sanches está lá há 500 anos e com times campeões e tudo. Ele é maravilhoso. Mas acho que é mais uma questão de conversar do que, sabe, realmente trocar. É uma questão de acerto mesmo. Bom, o Corinthians não perde para o São Paulo há cinco jogos. A ideia de Carilli é manter essa invencibilidade no ano. E o Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava acompanhando os preparativos do Timão para o Majestoso. Ontem, em Itaquera, não foi muito legal não, né, Coringão? 2x2 com o Atlético Paranaense. O Furacão é um ótimo time, mas empatar em casa e jogando bem, mais ou menos, para não dizer mal, para a Fiel não serviu, nem para o Timão. Apesar de manter a equipe de Carilli no G4, por incrível que pareça. O certo é que a gente tem que melhorar, que a gente tem que crescer. Mais distante agora de Palmeiras, Santos e principalmente do Flamengo, o negócio é seguir trabalhando para melhorar. Uma das marcas que o Corinthians tem é vontade de dedicação. E o corintiano sabe que isso sempre foi uma marca e isso não falta na equipe, não falta. Eu já falei outras vezes, às vezes pode faltar um pouco de técnica, mas vontade, dedicação, empenho e a entrega dos jogadores, isso não vai faltar. Hoje cedo, reservas em campo no CT Joaquim Grava, exceto pelo gigante Cássio. Reapresentação e início da preparação para o clássico do dia 13 de outubro, pós-dia das crianças, a ser comemorado neste sábado, mais conhecido como amanhã. Só que no domingo a coisa é séria, nada de brincadeirinhas no Morumbi contra o São Paulo, que foi colocado três pontos atrás do Corinthians. A gente sabe que jogar no Morumbi é complicado, difícil, que o São Paulo tem qualidade. Trocou de treinador agora, há pouco tempo, mas a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho, ir lá para jogar e buscar os três pontos. A julgar pelo treinamento desta sexta-feira, nenhuma pista da escalação alvinegra. Ausências confirmadas para o fim de semana? Sim, senhor. Pedrinho na seleção olímpica, Sornossa na seleção equatoriana, além do Júnior Urso machucado. Então, para o majestoso, dá para garantir Cássio e mais dez. A escolha de Fábio Carilli. Ah, o Carilli está certo, né? Espera aí, vamos dar uma olhada na provável escalação do Corinthians. Lembrando que é apenas uma especulação, uma hipótese, porque... Ah, que legal a camisa do Corinthians, do Fábio Nero 2. Já que o Carilli não adiantou o time, vamos ver. Cássio Fagner, Gil, Manuel e Danilo Avelar, Ralf Ramiro, Matheus Vital, Wagner Love e Clayson. Bozzelli lá na frente. Será que vai ser isso mesmo? Não, tem uma possibilidade ali do Ramiro sair... Ah, o Bozzelli está na frente. Isso, mas tem uma possibilidade do Ramiro sair, entrar o Matheus Jesus, ou até mesmo sai o Bozzelli, fica só com um atacante, o Love vem para frente, o Love vem para frente e entra aí um outro volante. Aí ficaria o Ramiro ou o Gabriel junto com o Matheus Jesus. São possibilidades, o treino foi fechado. Eu gosto muito do Bozzelli, acho que do jeito que o Corinthians está, eu acho que Wagner Love e Bozzelli é uma alternativa. É claro que a bola precisa chegar nesses caras de frente, né, Flávio? Tenha em consideração que o São Paulo terá a bola, por característica. O São Paulo terá a bola. Então o Corinthians precisa ter gente que... Preencher esse meio campo. Por isso essa sua dica do Matheus Jesus, pode pegar, porque ele é um cara que tem domínio de bola. Eu não sei se o cara vai botar dois atamentos... Também não acredito. Porque ele vai precisar povoar o meio campo, porque ele não terá a bola. E outra coisa, ele sacrifica, nesse esquema, ele sacrifica demais o Love, porque o Love tem que fazer a função de marcar o cara que desce. Isso aí. A gente esqueceu de fazer a bomba, né, do choque dos escudos e tudo mais. Bom, o Majestoso desse domingo vai colocar frente a frente dois amigos de infância com muito em comum, mas estilos bem diferentes. Mais um capítulo para o Clássico Majestoso, que neste domingo vai colocar frente a frente dois treinadores que simbolizam, talvez, uma das grandes discussões do futebol. Resultado ou desempenho? O que conta mais? Eu acho que o trabalho do técnico é ele conseguir criar muitas oportunidades e negá-las ao adversário. Tudo que eu faço é para que isso aconteça. E o resultado, eu acredito que vai dividir isso. Quanto mais chances você consegue criar, desde que você as aproveite, você tem mais chances de vencer. O ousado Fernando Diniz, que já encantou o Estado, levando o Osasco ao DAX a final do Campeonato Paulista de 2016, ainda não conseguiu títulos expressivos como treinador. Mesmo assim, costuma agradar pela filosofia de jogo. Às vezes as pessoas falam do resultado, no Fluminense foi um trabalho que eu saí, embora o time estivesse numa situação desconfortável na tabela no brasileiro, estava disputando as quartas-final da Sul-Americana e tinha uma aprovação muito grande do torcedor, que via naquilo um futuro muito promissor. Do outro lado, o eficiente Fábio Carilli, que em 2017 comandou o Corinthians campeão paulista e brasileiro com um primeiro turno histórico. E neste ano, conquistou o tricampeonato estadual à frente do timão, mas com ressalvas. 2017 a gente jogou muito, 2018 mais ou menos, esse ano pouco, sabendo que pode ser mais. Dilemas do mundo da bola. Dois treinadores com estilos completamente diferentes, mas unidos por um bairro tradicional da Zona Leste de São Paulo. Carilli e Diniz jogaram juntos no futsal do CTC da Vila Ema. O Fábio começou mais cedo que eu, né? Eu comecei com uns 9, 10 anos. Eu jogava mais na rua que no CDC, o Fábio jogava mais na quadra. E aí a gente se encontrou lá, quando já tinha de 9 para 10, ele já estava. E ele jogava muito bem mesmo. O cara era bom de bola quando era garoto. O Fernando é 7'4", é um ano mais novo do que eu. Veio um pouquinho depois, né? Mas assim, então, tinha ano que era a mesma categoria, tinha ano que eu era uma categoria acima, né? Mas sempre mostrou muita qualidade, é um amigo que eu tenho. Vocês jogaram um contra o outro no profissional? No 15, ele jogava pelo 15 e eu joguei pelo Juventus. Isso aí, acho que na década de 90, 94, 95. E ele te marcando? Não, eu te marcava e lá atrás esquerda, eu jogava para o lado de cá. Agora o duelo é do banco de reservas. Dois treinadores no comando de gigantes do futebol brasileiro. É uma escola diferente, são ideias diferentes, que parabenizam muito os profissionais que têm essa ideia. São ousados, né? Em certo momento, eu venho de uma escola mais tradicional do futebol, e ele desse lado, que vamos dizer aí que 10% do mundo que joga esse futebol solto, esse futebol envolvente, com muita troca de posição. Então é sempre de muito trabalho quando vai enfrentar equipes assim, a equipe do Fernando, e de muita concentração o tempo todo. Não só da comissão, mas também dos atletas. Que coisa, né? Mesma origem, né? Ali na Vila Ema. E dois técnicos, e dois técnicos, dois amigos, né? Dois técnicos de uma nova. Eles eram um rapaz chamado Santos, que ajudou os dois. Eu vou falar, ajudou em tudo, tá? Não tinha chuteirinha, não tinha nada, dava uma graninha para comida. A vida era pesada, não era assim não. E cada um com uma proposta diferente. Carilli já vitorioso com essa proposta de um esquema muito forte de marcação, e o Diniz buscando uma afirmação com ideias novas, uma ideia que agrada a todo mundo, porque é um futebol ofensivo, mas a gente está num país de resultados, e aí vale ali, né? Aquela questão desempenho ou resultado. O que vale hoje é resultado. Todo dia a gente vem no Gazeta Esportiva aqui, não teve resultado, sobra para alguém. De qualquer forma, vamos ver o que vai acontecer no próximo domingo. E eu repito, mesa está imperdível, gente, domingo, hein? Tá, está muito legal. Edu Dracena. Sim, sim. E vamos, acabou o jogo, nós vamos entrar direto de lá, né? Então vai ser legal. Vamos comparar os times, Michel? Vamos? Ah, então chegou a hora da gente comparar os times, posição por posição, para saber quem é melhor. Vamos lá. Quem que nós temos? Agora é Fagner e, olha lá, Fagner e Juanfran. Fagner e Juanfran. Sou mais Fagner. 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 De novo, unanimidade do Corinthians. Fagner na lateral direita, levando a melhor 2x0 Corinthians em relação ao São Paulo. Próxima. Zagueiro. Ficamos Gil ou Bruno Alves? Gil. Gil também. Isso. Então, ganhou o Gil já, nem preciso votar. Corinthians de lavada, 3x0 em cima do São Paulo. Zagueiro. Arboleda ou Manuel? Manuel começou muito mal no Corinthians, Flávio, mas está tomando conta da zaga, com a chegada do Gil, cresceu demais para mim e Manuel. Para mim é Boleda. Arboleda. Eu vou de Manuel. Então, deu Corinthians de novo. 4x0 para o Corinthians. Será que a gente vai ver isso em campo, esse resultado? Natural. O Corinthians é uma defesa forte, né? Vamos ver do meio de campo para frente. Aí o bicho pode pegar, né? Defesa que ninguém passa? Não, no Corinthians não. Não fale isso. Atiraram o tomate na televisão. Ô, meu Deus. Mas que me veio à mente. Agora, quem é lateral esquerdo? O Reinaldo ou o Danilo Avelar? Reinaldo. Eu vou de Quinguinaldo também. Quinguinaldo? Então, deu Reinaldo. Opa, primeiro ponto do São Paulo aí. 4x1 para o Corinthians. Seguindo. Volante. Luan ou Ralf? É uma... Ó, lembrando que não é história. Não. É o momento. Vocês falam, aí eu faço do meu jeito. Se fosse no meu time, quem eu queria? Para mim é assim. É, no seu time. Quem você escolhe? Eu vou montar o time. Vem cá, Ralf. Sabe o Paroímpano? Eu faço assim, quem é melhor para mim. Quando você escolhe lá em casa. Eu não gosto de escolher a queimada na escola. Eu não vejo esse negócio de história. Dá uma confusão dos diabos. Domingo, vocês deixam tudo a gente louco em casa. Não, não é história. É o momento, é o melhor. Para mim... Eles é que fazem lá. Para mim é o seguinte. Eu imagino lá, eu estou montando o meu Londrina. Tem o Ralf e quem que é o outro lá? O Luan. O Luan. Vem o Ralf. E aí? Ralf. Ralf. Então, beleza. 5x1 para o Corinthians. Continuamos. Agora é o quê? Meio campo. O Lisieiro do São Paulo ou o Ramiro do Corinthians? O que eu faço para o Lisieiro? Não está concorrendo com ninguém. Porque o Ramiro não fez nada até agora. Com todo respeito. Mas o Ramiro pode jogar bola. É bom jogador. É bom jogador. Lisieiro. 5x2. Pode mudar lá. Mais um ponto. Se eu estou montando o meu time, eu não vou pegar o Ramiro. Eu pego o Lisieiro. Então tá. Ganhou aí o Lisieiro. Outro que é melhor. Meio campo. O Tietê ou o Matheus Vital? Tietê. Eu vou de Vital. E eu que vou desempatar. Matheus Vital. Então deu Corinthians. 6x2 para o Corinthians. Quem é melhor? O Corinthians já ganhou, né? Põe na hashtag aí, Gazeta Esportiva, para você quem tem melhor elenco. São Paulo ou Corinthians? Meio campo. Hernanes ou Wagner Love? Como diria Alberto Helena Zuna. Mas Wagner Love é meio campo. É que o Wagner Love, naquele campinho que a gente fez, o Wagner Love veio ali para o setor de meio campo. Oh, estou errado. Esse que é melhor. Se o mestre estivesse aqui hoje, ele teria quebrado a bancada. Ele tinha falado muito. Mas eu trago o Hernanes para o meio campo. Ele é mais jogador que o Wagner Love. Então o Wagner Love dançou nessa. Porque se ele não está... Vocês dois gostam do Hernanes? Sim. Eu voto no Wagner Love. Pecado o Wagner Love estar nesse meio campo aí, né gente? É. Mas eu vou no Wagner Love. Eu gosto dele e faz gol. Quem mais? Meio campo. Igor Gomes ou Clayson? Igor Gomes. Igor Gomes. Eu teria trazido até o Clayson para essa comparação de meio campo e empurro o Love lá na frente. Eu estou chateado com o que fizeram com o Love, mas eu vou de Igor Gomes. Foi a Montanha que fez isso aí. Mas ele está certo. A escalação está mexendo lá. 4 a 6 para o Corinthians. Costou o Tricolor, hein? Quem mais? Ataque. Pato ou Bozzelli? E agora? Nossa senhora. Muito Pato. Bozzelli. Mas o Pato não estava jogando. Mas espera aí. O Bozzelli estava jogando. Estou montando lá o time. Mas espera um pouquinho. O Bozzelli fez em 6 jogos 5 gols. E o Pato? O Pato voltou no último jogo. Fez um gol. Montou no último jogo. Assim, estou montando o time lá. Aí está, parou em pré. É a vez do Garrafa. Não é o Flávio Prado. Eu olho o Pato e o Bozzelli. Eu pego o Pato para mim, entendeu? Pato. Vocês dois pegam o Pato? Sim, claro. Nossa. Acho que até o Bozzelli pega. Mas aí você pega e ele não joga. Aí joga depois no vestiário. O vestiário, aí a cuica ronca depois no vestiário, né? Nossa senhora. Gente. Não precisa querer jogar também. É outro que precisa querer jogar. Joga demais. O Bozzelli joga, faz gol. Eu voto no Bozzelli, mas meu voto não adiantou de nada. Olha o São Paulo encostando, hein? São Paulo encostou. E agora que pode dar o empate. É agora que pode dar o empate. Fernando Diniz, que é melhor. Ou Fábio Carilli. Com quem você fica? Fábio Carilli. Fábio Carilli também? Ih, então o Corinthians ganhou 7 a 5. Por que você prefere o Carilli? Pela experiência, tal? Sim, sim. Eu acho que o Diniz é a primeira experiência num time desse porte, né? E o Carilli já demonstrou em time grande que pode. E acho que o Diniz vai ter uma história enorme. Ah, sim. Eu acho que ele vai ter uma história. A gente tá montando um time, ele sempre defendeu o futebol bonito e arrumou um treco que joga na defesa. É, não tem chance. Eu estranhei esse, eu voto. Confesso. É porque, como vocês disseram, o momento do... Do Carilli é pior, Pitário. Não, não é pior, porque o Diniz chegou agora. Ah, mas ele tá indo bem. Mas você tá montando um time, Fábio. É um cara que adora o Diniz. Então, é isso que nos causou surpresa. É isso que nos causa espanto. Aqui, pra mim, é o problema muito sério, porque eu aboro os dois. Eu sou amigo dos dois. É, lógico. Mas se você falar assim... Mas a proposta do Diniz, o senhor tá montando um time. Sim, por isso. O senhor tem o Diniz e o Carilli. Deixa ele montar o time. Você quer o futebol ofensivo ou não quer? E aí ele contrata o Carilli. Você quer o futebol bonito ou não quer? Claro. E você quer o Carilli, o time? Sim, porque o Carilli já tem essa conquista. O time dele, ele tá remontando um time também. Tá lá mais tempo num time grande. Você tá sendo incoerente, Fábio. Não, não estou. Estou boquiaberto com essa decisão, com essa contratação do Flávio Prado. Não, ao contrário. O que o futebol eu gosto mais? Do Diniz. Mas ainda não deu pra mostrar nada. Mas é que o seu time você prefere o Carilli, tá vendo? Se você fosse o exigente, ia chamar o Carilli. O Carilli se pegar esse time... O meu time eu pego o Diniz. O Carilli se pegar esse time... Então, pera, o seu voto é qual? É, nesse momento, Carilli. É o que eu tô falando. Mas se o Carilli... Não é o momento? Sim, mas tudo bem. Mas se o Carilli pega esse time que a gente elegeu agora, ele vai trancar esse time. Deixa ele trancar. Ah, aí pode jogar retrancado? Não. Ah, não. Gente, eu tô falando agora, agora é o Carilli. Daqui a um ano, eu não sei. Agora é. Se você fosse dono de um time hoje, você ia contratar o Carilli ou o Diniz? Isso, Diniz. O Diniz, por que você votou? Porque o Diniz tá três jogos só. Não dá pra... Ah, não faz o menor... Bom, se você entendeu, você entendeu, você não entendeu mais. Todas as emoções. Ficou que deu sete, não. Não, deu sete a cinco. Por culpa do Flávio Prado. Você votou no Carilli também. Sim, eu votei no Carilli. Eu ia desempatar, mas não vou poder. Você votou no... É, não deu seu voto. Não dá meu voto. Ah, eu mudo. Ah, eu mudo. Mudei, mudei, mudei. Ele é malandro. Ele mudou porque sabe que você ia votar no Carilli. Ninguém vai saber. Por que você atrapalhou tudo. Todas as emoções do Majestoso, porque esse programa vai prometer, gente. Mesa Redonda, além dos Jogos de Santos e Palmeiras. Muita polêmica. Se jogador merece ter privilégio na Seleção Brasileira. Atitude do ganso lá, batendo no outro atleta. Enfim, tudo você vai conferir domingo a partir das nove da noite no Mesa Redonda. Vai estar imperdível. Tem tanto presente. Mas eu separei tanto presente. Mas é tanto presente. Vestiários, lances polêmicos. Os gols dos amistosos da Seleção Brasileira contra a Nigéria. E muito mais. E as presenças de Alex Miller, jornalista, do treinador Daniel Paulista e do zagueirão do Palmeiras e do Dracena. Imperdível. Resultado da enquete, a gente perguntou o que vai dar no clássico de domingo no Morumbi. E deu o quê? Corinthians. 56% dos votos. Está vendo, Fábio? Você ficou com medo. Sextou. Estamos nos despedindo, mas não sem antes mandar um beijão para o seu Miguel Castelheiro, que é pai do nosso editor executivo do site GazetaCostuva.com, Erick Castelheiro. Seu Miguel, um beijo. 76 aninhos. Viva! A gente encerra o programa homenageando Tom Zé, que completa 83 anos. Tchau, tchau.